O nome dos jogadores, o que é que estão a fazer, não sei o que mais, dá-me o toque. Mas só agora, só agora, só agora! Esse advém! Esse advém! Esse advém! Esse advém! Será que scholarship você matou? Esse advém! Esse advém! Eu quero ouvir todo o Marquês a cantar Tu és meu amor, seja onde for Tu és meu amor, seja onde for Tu és meu amor, seja onde for Tu és meu amor, seja onde for